Para o bolo de laranja começamos por fazer a massa. Numa taça colocamos 125 gramas de manteiga amolecida, 200 ml de azeite, 300 gramas de açúcar amarelo e envolvemos bem com a bateira. De seguida juntamos 5 ovos e 120 ml de iogurte grego natural e voltamos a bater. Numa outra taça juntamos os ingredientes secos, 250 gramas de farinha, 90 gramas de amina triturada, 90 gramas de sémula de milho, 1 colher de chá de fermento em pó, 1 colher de chá de bicarbonato e 1 colher de chá de sal fino. Sem bater juntamos pouco a pouco estes ingredientes na outra taça. Envolvemos bem e juntamos a raspa de 1 laranja, o sumo de 2 laranjas e 2 colheres de sopa de tomilho. Mexemos bem e vertemos para uma forma previamente otada. Levamos ao forno a 180 graus de 45 a 50 minutos. Assim que sair do forno devemos deixar arrefecer completamente. Para a cobertura fazemos um creme de mascarpone. Numa taça colocamos 250 gramas de queijo mascarpone, 3 colheres de sopa de iogurte natural e 3 colheres de sopa de açúcar em pó. Envolvemos tudo com uma batedeira. Assim que o bolo estiver arrefecido, desenformamos e barramos com um creme de mascarpone por cima. Adicionamos ainda umas tiras muito finas de casca de laranja e, claro, umas folhas de tomilho.